Só vamos começar agora com a história de uma briga de vizinhos, é, briga de vizinho quase termina em morte Em um condomínio em Várzea Grande, alô Várzea Grande, obrigado pelo carinho, vem comigo, cola na grade, grita pra todo mundo, cadê a energia, está no ar A morte de um animal teria motivado essa rixa entre os vizinhos Mas Renê, que animal é esse, né, que revoltou tanto para que os vizinhos pudessem ter essa rixa deste tamanho Angélica Gomes é quem vai trazer os detalhes pra você ligado com a gente, vem comigo aqui, ó, esse é o Cadeia, na tela Angélica, vai E a polícia militar foi acionada em um condomínio localizado aqui no bairro Jardim Aeroporto em Várzea Grande Nas imagens de Roberto Garcia vocês vão acompanhando o condomínio Dentro desse conjunto habitacional está a equipe da polícia militar Uma tentativa de homicídio foi registrada, uma briga de vizinhos que quase termina em uma tragédia O que motivou essa ira dele? Já é a segunda vez, é por causa de criação de gato, né, que ele me acusou de ter matado dois gatos da casa dele Eu acho que ele é louco, né, deve ser por isso Uns dois meses atrás, ele bloqueou a nossa passagem na escadaria Aí ele começou a me acusar de ter matado um gato dele E minha esposa foi questionar ele para dizer que não, que a gente não tinha feito nada E ele mandou ela calar a boca No que ele mandou ela calar a boca, eu fiquei com raiva E tentei me segurar ainda e pedir para ele sair de perto Para ele deixar a gente passar para poder entrar no nosso apartamento Mas mesmo assim ele continuou Aí por três vezes eu pedi para ele sair da frente para eu poder entrar no apartamento E ele não quis sair Aí ele me chamou de moleque, falou que eu não era homem Aí eu chamei ele para cima, ele veio e eu dei um murro na boca dele Isso foi a primeira vez Aí hoje ele por duas vezes tentou atropelar a gente com o carro dele Tentou prensar a gente entre outros carros E eu achei que ele tinha até deixado de mão Eu peguei e virei as costas para ele Ele desceu do carro e saiu correndo atrás de mim com uma faca E os outros vizinhos até gritaram para tentar dispersar ele Ele veio para cima de mim Aí depois ele desistiu e foi para dentro da casa dele Eu chamei a polícia Ele mentiu tudo, ele negou o que ele tinha feito Falou que a gente passou do lado dele E debochamos dele, começamos a rir A gente passou tranquilo Vamos ter que representar na polícia Na polícia civil Para poder ele ficar como se fosse reincidente Para resguardar a nossa segurança também As imagens são de Roberto Garcia Põe o técnico de Luiz Carlos Angélica Gomes Para o Cadeia Neles Cara, é aquele negócio, né No diálogo todo mundo se entende Será que é o cara mesmo que matou, né Ou que fez alguma coisa Para o bichano do vizinho, né Para o gato do vizinho morrer Quer dizer, é o negócio, né É aquele negócio de Como é que é, João, quando fala assim No boca a boca, né Aquilo vai crescendo, vai crescendo Porque você diz o seguinte Olha, o coité pisou numa barata Aí ele chegou, pisou numa barata Eu vou contar para o João O coité pisou numa barata Aí o João vai e fala assim O coité pisou numa barata E aquele líquido da barata fez ele escorregar Até chegar na décima pessoa O coité já caiu e quase que a barata pisou nele Essa que é a realidade Porque é um telefone sem fio, né velho Vai indo, vai, 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 vai E aí o cara tira a conclusão E quer depois aí Tacar o carro em cima do vizinho Brigar, ter rixa Pelo amor de Deus Vamos nos entender, né Através do diálogo É a melhor maneira que existe É a melhor maneira que existe Autor de sal